E também queria fazer minhas as suas palavras em relação às eleições ocorridas no domingo. De alguma forma, todos viram, tivemos pleitos extremamente acirrados para falar apenas no caso de Fortaleza, decidido num flash, com uma quantidade pequena de votos. Menos de 10 mil votos. Menos de 10 mil votos. Eu ontem recebi uma mensagem dizendo que um candidato desses supostamente chamados nanicos se arvorara na condição de ter sido o decisor do caso, porque ele tivera 9 mil votos e ele foi apoiar o candidato vencedor. E aí saiu uma notícia de que foram os torcedores do ferroviário, portanto, um terceiro time lá, que decidiram porque votaram nesse prefeito que foi presidente do Ceará. Portanto, ele teria aderido, todos eles, unanimemente a esse candidato. E, portanto, decidiram a eleição. Mas, metáforas futebolísticas à parte... Então, houve essa discussão. Mas, veja, ninguém reclamou da urna eletrônica. E esse é o dado numa eleição disputadíssima. Todos falaram mal do adversário ou dos seus eventuais apoiadores, né? E, ministro, se você me permite, ninguém espera que um adversário, numa contenda, vá falar bem. Como eu dizia outro dia para uma autoridade. Mas o senhor achava que ele ia falar que o senhor era bonito? Ele falou, por que a senhora não me acha? Não, eu não acho nada. O juiz não acha nada. E acho que, como disse a sua excelência, a notícia às duas horas da tarde de uma grande emissora era que uma galinha entrou numa sessão eleitoral. Foi várias vezes repetido isso. Quando a notícia, num pleito, que leva quase 34 milhões de pessoas às urnas, é que uma galinha entrou numa sessão eleitoral, convenhamos que foi de êxito a eleição.